Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Fé em Ação. Um programa que tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Todos os domingos, sempre a uma hora da tarde, te esperamos aqui na TV Novo Tempo. Você já conhece o blog do Fé em Ação? Em nossos endereços na internet você pode rever todos os programas e ainda ficar por dentro dos bastidores. Acesse novotempo.com.br e curta as páginas que aparecem aqui no vídeo. No programa de hoje vamos conhecer um projeto que prepara homens e mulheres para viverem nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Isso mesmo, muita gente troca agitação das grandes cidades, a corrida contra o tempo, emprego, família e até mesmo os amigos para se dedicar ao próximo. Vamos conhecer a Escola de Missões, que prepara voluntários para os desafios na Amazônia. Pronto para essa aventura? Então embarque com a gente no Salva Vidas Amazônia. O objetivo da Escola de Missões Salva Vidas é justamente treinar voluntários que estão dispostos a ser missionários no interior da Amazônia. Nós recebemos pessoas de todo o Brasil que falam assim, eu quero ser missionário, eu quero servir. E então a gente construiu um curso de missiologia que contempla tudo que a gente entende que o missionário precisa saber o mínimo para poder entrar em uma comunidade ribeirinha ou indígena na Amazônia e poder identificar com as pessoas e contextualizar o Evangelho para a cultura deles. Eu tenho visto muita transformação na vida dos ribeirinhos através do trabalho, mas eu tenho visto mais transformação nos alunos. Nós temos visto muitos batismos de pessoas que têm vindo aqui para participar do nosso projeto, que já tinham uma caminhada com Cristo, mas aqui eles têm desenvolvido muito mais. E nós vimos que realmente este trabalho ajuda talvez mais. Depois que eu vim para cá, para o Amazonas, eu descobri que Deus me chamou primeiro para ser missionária, para me salvar. E depois para me usar para salvar outras pessoas. Eu sinto que Deus está conduzindo esse trabalho médico-missionário de forma bem especial, sabe? E eu acho que não é só um método de entrar em uma comunidade, mas também é uma coisa que a gente faz por amor às pessoas. Porque a gente entende que as pessoas não são só lado espiritual, lado emocional, lado físico. A gente nos separa, a gente coloca tudo junto. A pessoa é uma pessoa junta, então a gente tem que alcançar por amor à pessoa todas as áreas, todas as necessidades que eles têm. E a gente tenta passar isso para os nossos alunos e a gente vê Deus criando isso. E a gente não usa a parte de saúde só no início também. A gente continua, enquanto estamos na comunidade, tentando alcançar essas necessidades para mostrar que a gente realmente ama a pessoa. Jesus, quando teve que ele deu a missão, ele disse, olha, ide e pregai. Ele não disse só para alguns. Todo mundo é missionário, entendeu? Todo cristão que entra no reino dos céus nasce como um missionário. E aí Deus começou a falar muito forte isso para mim. E aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a depender mais de Deus. Eu não sabia ainda o que era depender, o que era viver pela fé. E Deus tem me ensinado isso. Eu tenho, eu fui empresário na Alemanha, né? E com muito sucesso também, muitos anos, né? Tenho funcionários, tenho duas empresas, tudo isso. Mas toda vez eu falo, Deus me dá uma coisa mais importante. Eu tenho talentos, mas falta uma coisa, né? Falta uma coisa. E agora com a minha idade, né? Porque eu sou já 48 anos. Com 48 anos, ele me responde e manda-me para o trabalho missionário aqui na Amazônia. E eu fico muito feliz por isso, né? Muito feliz. Entrando numa comunidade ribeirinha, é uma vida totalmente diferente. Estão morando numa comunidade que talvez não tenha energia elétrica, não tenha água potável. Eles descem para a beira do rio para lavar a roupa, lavar a louça, vivem numa casa de madeira, dormem de rede. Mas eles estão vivendo da mesma forma que as pessoas nas comunidades vivem. Então, assim, isso já derruba muita barreira que ia separar nós deles. Se nós chegarmos, eu não comi peixe, mas eu fui pescar quase todo dia e dar peixe para o pessoal aqui. E a gente também era... Eles falam muito estranho a essa cara. Ele pescar, não comer peixe, dar peixe para nós. Foi muito estranho, né? E ele comprou um canoa, né? Eu faço tudo, eles fazem. Eu gosto muito de ramadera também. E agora somos uma parte aqui. Eu me lembro algumas histórias, algumas vezes. Uma vez a gente chegou de noite numa comunidade. Uma comunidade de mais de mil pessoas. Lá no interior da Amazônia, a gente chegou de noite. E a gente foi lá e a gente foi falar com o presidente da comunidade. Falamos, nós temos um barco cheio de voluntários médicos, enfermeiros dentistas. Tem necessidade? E o presidente falou, com certeza temos. Eu falei, então tem lugar e amanhã a gente atende. Ele falou, a gente vai fechar a escola amanhã para não ter aula se vocês usam a escola. Nós marcamos oito da manhã. Quando nós chegamos, tinha mais de duzentos pessoas. Assim, a escola estava cheia de pessoas. Todo mundo nosso esperando. Nós passamos o dia todo trabalhando. Chegou a noite. Não tinha energia. A gente pegou a bateria do barco para usar para lâmpadas. E continuamos atendendo até nove e pouco da noite. Ficamos um segundo dia. E deu a mesma quantidade de pessoas. As pessoas, nós receberam de tal forma. Depois de dois dias de atendimento, o presidente da comunidade veio me buscar. Ele falou assim, vocês são cristãos? Somos, sim. Ele falou, nós tomamos uma decisão aqui como comunidade. Que nós queremos doar um terreno para vocês vir e construir uma igreja aqui. Olha, nem tínhamos falado de religião para eles. A gente estava lá mostrando amor na ação. Mas eles já entenderam. Se eles têm um lugar deles aqui, eles voltam. Hoje eu sou ribeirinha. Eu me considero ribeirinha. E a minha vida, se for da vontade de Deus, vai ser sempre aqui. E a minha vontade é essa. Se Deus não mandar eu ir para a África, por aqui eu vou ficando. Mas o meu sonho é continuar falando do amor de Deus. O campo é muito grande. E os trabalhadores são poucos. A gente precisa de mais trabalhadores. Sabe? As pessoas estão com sede de ouvir a verdade. E a gente tem que sair da nossa mornidão, do nosso conforto, da nossa mordomia. E começar a arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. E sentir o que é verdadeiramente ser o cristão. Gente, é a melhor coisa. A gente passa por algumas provas, lógico. Medos que a gente tem que superar. Fé em Deus que a gente tem que provar. Senhor, eu tenho que crer no Senhor agora nesse momento para conseguir resolver isso. Só que Deus, Ele nos une mais a Ele nesse momento. A gente chega pertinho mais de Deus. Eu consigo ouvir Deus na natureza. Eu consigo ouvir Deus nas crianças brincando. Eu consigo ver o amor de Deus, sabe? De uma forma incrível agora. Tudo funciona com Deus e com felicidade. E com fé e com alegre. Para ser missionário, o principal é a gente estar dispostos a obedecer o chamado de Deus. Então, Deus quer que nós estejamos aqui neste mundo para alcançar pessoas. Se nós formos alcançados em agradecimento, nós podemos alcançar outras pessoas. Para dar a essas pessoas a oportunidade de ir para o céu, de viver com Cristo. De não ter que morrer e acabar a vida deles, entendeu? Então, ao sentirmos esse chamado de Deus, para ser um missionário, temos que obedecer. E aí, Deus nos manda para diferentes lugares. De vez em quando, Deus diz assim, vai para o Amazonas. Então, se for isso o nosso chamado, nós temos que primeiro obedecer. Ao obedecer, aí Deus vai nos treinando, vai nos mostrando se temos que mudar alguma coisa, como é que nós vamos poder alcançar essas pessoas. Mas o primeiro, o principal, é obedecer o chamado. E daí, Deus nos guia passo a passo para fazer o resto. Sentir as pessoas te agradecer pelo conhecimento que elas estão tendo, não tem preço que pague. Ver uma pessoa te agradecer e dizer assim, eu vi Deus falar por você, é algo assim que mexe com a gente. Então, é um sentimento que você não quer parar mais com isso. A felicidade que eu senti de receber essa mensagem, de ter certeza de que Jesus vai voltar, de que eu posso herdar um céu, de que eu posso viver eternamente, as pessoas precisam saber disso também. Esse amor, esse carinho de Deus que eu sinto, as pessoas estão lá sofrendo, sabe? Família se desfazendo. E saber que eu posso fazer um pouquinho para ajudar, que Deus pode me usar como instrumento, eu acho que é o melhor presente que, na verdade, quem está ganhando sou eu. Parabéns aos voluntários por tanta dedicação. E chegou o momento de ficar por dentro das novidades, recados e abraços. Siloé Almeida, agora é com você. Tudo bem? Você sabe que é um prazer estar com você aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Este é o programa Fé em Ação, da Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E você sabe que todo mundo está comentando por aí nas redes sociais, em casa, com os amigos, é do Encontro Nacional da Fé, que acontece de 8 ao 11 de setembro, em Porto de Galinhas, no Pernambuco. Eu estive com a minha equipe, visitando Recife, Olinda e também Porto de Galinhas, e selecionamos imagens imperdíveis. Dá só uma olhadinha. Réditação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu tenho certeza que você gostou dessas imagens. São imagens espetaculares. Olha, põe na agenda do seu coração estar com a gente no Encontro Nacional da Fé de 8 a 11 de setembro em Porto e Galinhas, no Pernambuco. E é um programa para você e toda a família. Coloque já na sua agenda. E antes de tudo, marque aí o site feadventistas.com.br para fazer a sua inscrição. Faça agora mesmo. Esteja com a gente de 8 a 11 de setembro em Porto e Galinhas, Pernambuco. E divulgue também esse site para que as pessoas que ainda não são associadas da fé possam ser feadventistas.com.br. Fale para o seu amigo que ele deve entrar no site hoje mesmo e se tornar um associado da fé. Por hoje é só. Você continua agora com a Flávia do programa Fé em Ação. Obrigada, Siloe, pelas informações. Até semana que vem. E no próximo bloco, mais experiências no quadro História e Testemunhos de Fé. Não saia daí. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Fé em Ação. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, acesse o blog. NovoTempo.com.br Você pode nos seguir também pelas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E chegou a hora tão esperada. Está curioso para saber quem está aqui no estúdio com a gente? Então fique ligado no quadro Histórias e Testemunhos de Fé, que começa agora. Obrigado, Flávia. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial. E ele nasceu em outra pátria. Tornou-se um missionário. E vive no Brasil, mais especificamente na Amazônia. E a história dele é comovente. Nós vamos conhecer um pouco da história do Bradley Mills. Ele é missionário americano, que está com a família toda, trabalhando em projetos sociais e também de evangelização no Amazonas. E é o coordenador geral do projeto Salva Vidas. Também pertence à Fé. É diretor secretário da Fé. E nos dá a honra de estar aqui. Bradley, muito obrigado por ter saído lá de Manaus e estar conosco hoje aqui. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Você, ao contrário de muitos brasileiros que sonham um dia morar num primeiro mundo, num país mais civilizado, mais seguro, com mais estrutura, financeiramente também ter uma condição melhor, você fez o caminho inverso. Você nasceu nos Estados Unidos, a maior potência mundial. resolveu um dia abandonar os amigos, a sua pátria, sua família, tornar-se um missionário, ainda você que é muito jovem, e vir-se embrenhar na floresta amazônica. Sérgio, eu acho que Deus me chamou de tal maneira, tão certamente na minha vida. Eu venho de uma família adventista, fui criado na igreja, mas não fui uma família ideal, né? O meu pai deixou a minha mãe com cinco filhos e a minha mãe tinha que lutar para nós criar dentro da igreja. E a gente foi criado muito pobre e nós vimos, em primeira mão, Deus cuidando de nós. Eu me lembro muitas vezes, Deus usou pessoas a trazer comida para nós em casa. E a minha mãe lutava, trabalhava dia e noite tentando nos sustentar, nos colocar numa escola adventista, nos manter na igreja, em programas da igreja. E eu vi Deus cuidando de mim. E eu me lembro, desde criança eu pensei, se Deus cuida de mim, eu também num dia gostaria de ajudar os outros, né? Então nasceu quando você era criança ainda, essa vontade de retribuir. Isso, a minha mãe disse que desde eu era pequeno eu falava, eu quero ser médico e pastor para servir, para ser missionário, né? E na realidade, a primeira vez que eu consegui viver uma experiência foi no ensino médio. A nossa escola adventista nos levou para a América Central e eu vi uma realidade totalmente diferente dos Estados Unidos. Que países que você foi? A gente foi para Guatemala, né? Belícia, Guatemala. Muito pobre, muito pobreza. Pobre e bonito, né? Um país bonito, mas pobre. Muito lindo o país, né? Mas eu me lembro, vendo a realidade e pensando, olha, eu gostaria de ser missionário um dia. Eu me lembro a pessoa que nos recebeu no aeroporto, que organizou a missão toda. Eu pensei, esse aí seria um trabalho ideal um dia, poder servir, né? E então eu fui me preparando na vida para isso. Eu fui estudar, fiz faculdade duas vezes, sempre direcionado a eu quero servir a Deus. Que faculdades você fez? Sérgio, eu fiz enfermagem. E aí que eu conheci a minha esposa na faculdade de enfermagem. Ela foi criada filha de missionários. E então nós fizemos amizade desde o início e conversamos de viajar o mundo juntos como missionários. Daí acabamos casando, que é mais fácil viajar juntos casado, né? E o segundo curso? A segunda faculdade eu fiz o mestrado como clínico geral. Que o enfermeiro pode se formar como clínico geral. E eu fiz entendendo que eu ia poder servir melhor na obra médico-missionário. Você não poderia ter casado melhor, né? Uma pessoa que já vem de uma família missionária. E aí você deve ter aprendido também muito com a família dela, né? Agora, esse desprendimento, esse sonho, muitas vezes, na realidade nua e crua, você ir para um lugar distante, pode ocasionar, de certa maneira, um olhar até negativista. Puxa, eu estou aqui, meu Deus, aonde eu vim parar? Você teve momentos assim que você falou, puxa, talvez tivesse sido melhor eu não ser missionário? Muitos momentos, Sérgio, para falar a verdade. Antes de nós sairmos para o Brasil, eu e a minha esposa, nós nem falávamos nenhuma palavra de português. E você fala um português fantástico. É, que a gente fala em Manaus, na marra, aprendemos, né? Nunca fizemos curso, a gente foi aprendendo, sou eu, ouvindo e tentando, né? Interessante. Mas pedimos, Deus, se é Brasil, não se dá a confirmação. E Deus consolidou esse chamado. E eu vejo assim, muitas vezes na Amazonas, eu cheguei a me perguntar, é isso mesmo? Por que eu estou aqui? Eu podia estar vivendo uma vida, uma profissão, uma carreira profissional médica, ter uma casa grande, viajar o mundo quando eu quero. Ter sustentação financeira razoável, melhor, né? Eu já peguei febre tifoide, dengue, eu já naufragou na Amazonas, quase morri algumas vezes. E assim, nesses momentos, a gente pergunta, é isso? É isso a minha vida? E a resposta... O que te faz te reerguer? Sérgio, eu me lembro uma noite que o barco naufragou, um temporal, né? O barco foi no fundo, eu fui preso dentro da embarcação e Deus que me tirou. Ou assim, resumindo a história, eu não estaria aqui se Deus não tivesse me tirado do barco. E depois a gente reflete muito, eu falei, Deus, é isso? Eu vou morrer na Amazonas? E depois de uma breve reflexão, Deus falou para mim, é isso? Quer dizer, tem melhor coisa do que morrer na obra de Deus? Lógico, viver na obra de Deus, né? Mas entregar a vida para Deus não tem melhor. Sérgio, quando eu deito à noite e eu penso, eu podia ter isso, aquilo, aquilo, eu não tenho, em termos financeiros, eu penso nas bênçãos espirituais, emocionais que eu tenho e não tem melhor. E eu queria, Brad, dizer o seguinte, a gente está fazendo, já mostrou partes do projeto Salva Vidas em outros programas e, na primeira parte desse programa, o telespectador teve uma ideia da dimensão desse projeto. Não cabe um programa, nós tivemos que fazer três e, provavelmente, vamos voltar lá para mostrar sempre novidades. Agora, isso que eu queria tocar, o que você sente depois, fazendo um balanço da sua vida, e você ainda é muito jovem, tem muita lenha para queimar ainda, a satisfação de ter tomado essa decisão, as recompensas. Sim. Sérgio, eu me lembro um dia, eu fiz as contas, eu sentei e eu pensei, eu estou na Amazonas há sete anos. Se eu tivesse seguido uma carreira profissional, eu teria ganho mais de um milhão de dólares, eu fui fazendo as contas. Gente, o que eu não podia ter pessoal para mim? E daí eu fui pensando, é isso? E quando eu vejo a recompensa, não material, mas espiritual, eu não ia trocar para nenhum valor. Eu vejo que Deus está agindo na minha vida. Você tem noção de quantas pessoas, direto ou indiretamente, durante a sua vida missionária, você influenciou e aproximou essas pessoas para uma vida melhor, para conhecer a verdade. Enfim, melhoraram a sua vida ao longo desse tempo? Não tenho. Mas na realidade, às vezes, a gente até pergunta, será que eu tenho feito a diferença na vida de alguém? E eu me lembro, eu tenho visto uma foto no livro do Ellen White, que mostra um coportor chegando para um senhor no quintal. E a próxima foto mostra os dois se encontrando no céu. E isso aí me anima, eu penso, se fosse só uma alma que chega ao céu pelo entregue da minha vida, valeu a pena. Valeu a pena, pessoal. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso espaço, mas eu queria que você desse uma mensagem, porque é o seguinte, o Brad pode possibilitar a você, telespectador, a ter uma experiência como missionário, pelo menos por um mês, ou três meses, ou até um ano. E muitos estudantes universitários, pessoas leigas, de diferentes profissões, vale qualquer uma, podem se inscrever, tem alguns detalhes que o Brad quero que explique, para estar lá. Como é que essas pessoas, e quantas já passaram por lá, para ajudar nesse trabalho na Amazônia? E quem pode se candidatar a ser voluntário, pelo menos por um mês, ter uma experiência inesquecível na sua vida? Sim, Sérgio, nesse momento... Olhando para aquela câmera lá. Sim, nesse momento nós temos mais de 34 voluntários de tempo integral. De voluntários de tempo parcial, nós recebemos grupos. Nós temos recebido, ao longo de sete anos, centenas de pessoas que vêm fazer uma missão de dez dias, doze dias. Nós temos pessoas que vêm para três meses, e então, alguns que vêm para um ano. O que eu gostaria de falar para você, você se entregar um tempo da tua vida para a obra de Deus, você nunca vai arrepender. Você vai fazer um investimento para o resto da tua vida. Você vai conseguir viver uma experiência que talvez você vá pensando, eu vou ajudar alguém lá no interior da Amazônia. Mas você vai sair a pessoa beneficiada, tendo uma experiência real com Deus. Obrigado, Brad. Que Deus continue abançoando o seu trabalho na Amazônia, que é um trabalho hercúleo, mas que tem dado recompensas extraordinárias para vocês, milhares de pessoas. E você, telespectador, está convidado a fazer parte da família do Salva Vidas. Obrigado, Brad, pelo seu tempo e por estar aqui. Amém. Obrigado, Sérgio. E você, telespectador, continue ligado aqui na Novo Tempo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, vamos estar aqui com mais um convidado especial. Obrigado pela sua audiência e até lá. Obrigada, Sérgio. Na semana que vem tem mais. E o programa Fé em Ação fica por aqui. Para rever as reportagens e entrevistas de hoje, é só acessar o nosso blog, novotempo.com.br O nosso próximo encontro é domingo que vem, a uma hora da tarde. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho